Sim Adelino Aguiar, nós viemos aqui na central de resgate porque durante o fim de semana em Parintins várias pessoas deram entrada no hospital Jofre Coen vítimas de acidente no trânsito olha, foi feito um levantamento, mais de 15 pessoas entraram no hospital algumas em estado grave aqui do meu lado está o seu José Wilson Lopes ele está respondendo aí pela central de resgate enquanto o coordenador segue de férias coordenador, capitão Cardoso seu Wilson, abre-se uma preocupação porque as aulas vão iniciar e ainda assim, olha, nesse final de semana foram vários acidentes, né Bota? É espantoso, Clemer, ver a quantidade de acidentes o número de acidentes ocorrido em um fim de semana nós tivemos aí oito acidentes, como você falou, com mais de 15 vítimas que envolvem carona entrando no hospital e entre eles acidente grave nós estamos sabendo que tem pessoas desses acidentes que talvez sejam encaminhados para Manaus isso é um alerta para a gente ficar preocupado porque começam as aulas, né? e com o começo das aulas, o início das aulas, o fluxo no trânsito aumenta e aí o perigo fica muito maior se as pessoas não tiverem consciência que tem que ter mais cuidado que andar mais devagar, que usar capacete porque muitos dos acidentes graves acontecem mais por não usarem capacete então vamos ter mais cuidado a MTT está aí no trânsito, está ajudando mas as pessoas precisam se conscientizar que o capacete salva vida que dirigir com atenção salva vida evita acidente e isso é necessário que a nossa população tenha consciência e procure melhorar no trânsito de manhã nós tivemos um acidente aqui, quase próximo à Semed é muito cuidado que é necessário no trânsito e as pessoas precisam se conscientizar disso Ok Muito obrigado, Sr. José Wilson Lopes que se disponibilizou para vir conceder essa entrevista e alertar você você que está nos assistindo nesse momento o máximo de cuidado o máximo de atenção prudência porque, meu amigo, a tua pressa pode terminar de uma forma trágica volto com você nos estudos do agora Obrigado, Sr. José Wilson Lopes